Habilidades em fotos e vídeos cativantes capacitam o corretor a apresentar imóveis de forma envolvente e criativa, despertando interesse, aumentando sua competitividade e ampliando a base de clientes potenciais. Quem vem ao CIMOB GM 2023 para te mostrar como melhorar a imagem dos seus imóveis por meio de fotos e vídeos atraentes e dividir sua experiência, olha só, de 20 anos dedicados ao audiovisual, é o especialista em vídeos virais, Richard Clayton. Seja muito bem-vindo, Richard. Obrigado, obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem aqui está ansioso para essa palestra de foto e vídeo? É a parte que vocês mais gostam, né? Vamos lá. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje? O que eu fiz de lá até aqui? Qual é o início? Qual é a base do trabalho que vocês vão fazer para o cliente final de vocês olhar o vídeo de vocês e falar Pera aí, esse vídeo aqui é diferente, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa no mercado. O que eu descobri lá atrás? Aquele vídeo, por exemplo, de corretagem. O pessoal chega dentro da casa, abre a porta, entra, faz assim, aí como é que o pessoal faz normalmente no vídeo, né? Entra, aí faz assim, abre a porta, passa a mão na cozinha, na pia da pedra, na cozinha e tudo. Quem não já fez isso, galera? Quem levanta a mão, quem não já fez isso aí? Tem um pessoal que está com vergonha ali, que eu vi. Mas é normal, pessoal. No começo a gente sempre vai fazer alguma coisa que está na tendência. O que eu fiz na tendência, né? O vídeo de apartamento, por exemplo, tem gente que não aparece, que morre de vergonha de aparecer na rede social, só faz ali mostrando a cozinha, o quarto, de repente o pessoal aparece mostrando, outros já falam, né? Quer conhecer a ala de lazer? Me acompanha. Aí vai lá, mostra. Quando vocês vão olhar no Instagram de vocês, nos reels de vocês, com certeza, se vocês olharem o Instagram de vocês agora e entrarem nos reels, o que vocês mais consomem são esses vídeos. porque vocês querem aplicar no trabalho de vocês. Quem não tiver essa prática, começa hoje. O que eu estou falando? Vocês vão pegar um corretor que vocês olhem como meta, vamos supor lá, dos Estados Unidos. Corretor, bababá, de apartamento, de mansões, de terreno. E vai começar a olhar o stories dessa pessoa, a olhar o reels dessa pessoa. De tanto vocês olharem o stories dessas pessoas, vai aparecer para vocês automaticamente. Então vai ficar aquele algoritmo todo focado para o audiovisual de vocês. Vocês aí podem fazer isso agora junto comigo. Eu vou falar e vocês vão olhar no celular de vocês. Vamos lá. Abre o Instagram de vocês agora. E vai no busca, na lupinha lá de vocês no Instagram. E vai escrever o nome de um corretor que vocês admiram muito. Ah, não sei, Richard, eu comecei agora, não sei qual é o corretor de referência. Pode escrever. Corretor de imóveis, corretor Santos, Baixada, apartamento. Quando vocês escreverem, vou escrever junto com vocês aqui, vai aparecer um monte de coisa, né? Tudo bagunça. Aqui o Instagram não conhece vocês ainda. Ele está falando assim, me ajuda a te ajudar. Aí vocês vão procurar um vídeo que chama atenção. Vocês com certeza vão achar algum vídeo de alguém vendendo alguma coisa, um apartamento. Clica nesse vídeo e deixa o seu Instagram rolar por 15 segundos esse vídeo. Pode deixar o som baixinho mesmo, só para você ver o vídeo. O que está acontecendo agora com o algoritmo? Ele está entendendo que você quer esse vídeo para você ter uma referência. Ele vai te jogar isso todos os dias. Amanhã já começa isso aqui. Agora é legal, gente. O pessoal fala assim, ah, mas qual é o celular que filma bacana? É o iPhone, é o Samsung, é o Xiaomi? Levanta a mão quem tem mais de uma lente atrás do celular. Olha, tem que tirar foto disso aí, viu? Agora não tem desculpa, galera. Por que dessas lentes? Alguém sabe por que tem mais de uma lente no celular? Abre a lente do celular, vocês vão perceber que tem os números. Desde o iPhone 0,5, 1x, 2x até o 3x. Então, a primeira coisa, a principal, panorâmica. Que normalmente é a primeira lente do celular, que é a de cima. Quando vocês forem fazer o vídeo panorâmico, tem um jeito de andar. Vocês não vão filmar literalmente andando assim. Eu fiz um vídeo, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu faço. Mas vamos supor que vocês estão com uma xícara de café até a boca. Você vai andar assim na casa? Não, né? O que vocês vão fazer? Devagar, com o joelho dobrado e vai. Uma dica que eu faço nos meus vídeos. Isso eu não sabia, foi uma coisa que eu fiz e funcionou. Não mostrar banheiro e nem quarto. US$3. REALI amountar em долларов. Isso eu não tenha tinta. US$2. REALI want ele. US$3. Não pode ser um vídeo inchato de assistir. Todos esses movimentos eu fiz com a mão, indo para frente, para trás. Mesmo esquema. Se fez assim de um lado, faz assim de outro. Mesca aí com o drone. Uma cena, outra ali, como mostrando a quadra, né? Tipo, olha, vem aqui, quicando a bola no chão, para chamar atenção no vídeo. Porque só mostrando a quadra é uma coisa. Ele fazendo a ação, que está indo para a quadra é outra. Uma técnica legal que eu fiz aqui é o quê? O vídeo acaba com o começo do vídeo. É tipo loop. Já viu aqueles stories, aqueles rios que acabam e você nem percebe que acabou e já está voltando para o início? Isso é um loop. Por que isso? O Instagram entende quando você assiste o vídeo pela segunda vez. Por isso que eu falei para vocês assistirem o vídeo 15 segundos. Que cada coisa que você está fazendo no Instagram, tem um robô lá, entendendo o que está acontecendo. Sobre foto, tem uma coisa bem legal também. Quando você supe fazer a foto, é o mesmo esquema do panorâmico. As pessoas esquecem o meio da foto. O meio sempre vai aparecer na foto. O que vocês têm que pensar? Na arquitetura. Onde eu estou aqui, tem quatro sancas, quatro quadrados na parede. Eu tenho que olhar o quê? Quando você vai fazer qualquer coisa. As pontas dessa foto. No caso aqui, eu precisava mostrar essa área. Então, está vendo que essa foto acaba literalmente nessa coluna? Então, eu pensei nessa coluna e finalizei nessa coluna. Esquece o meio. O meio já vai sair de qualquer forma. Então, vocês vão pensar nas quatro pontas dessa foto. Tanto o vertical, que é uma ideia muito bacana vocês entenderem o quê? Como vocês estão patrocinando para a rede social, a maioria das fotos que vai encaixar nos patrocínios, na rede social, é vertical, é em pé. Aqui foi mais para site. Normalmente, o Reels, por exemplo, o pessoal fala assim, coloca lá o nome de onde está localizado, coloca o preço. Não. Videozinho limpo. Takezinho de 30 segundos rápido. Normalmente, os primeiros segundos que você faz o take, vai estar tremido. Porque vocês apertam o botão do celular, vocês empurram o celular. Então, vocês vão dar o take para depois andar. No CapCut, você tem a opção de pegar esse take e cortar o comecinho dele aqui. Começa no pouco. Para depois vocês irem, de repente, aparecendo mais, falando mais. De repente, fazendo uma live. Tem gente que eu vou falar aqui de tendências. Pessoal que está focado mais para 2024, 2025. Que é uma coisa que a gente pensa lá na frente. O que está vindo para fazer agora? Então, eu faço agora o que eu quero que as pessoas bombam. Por exemplo, os vídeos verticais vieram para mim na época do Orkut. Tem noção disso? Quem é do Orkut aqui? De geração 93, pelo menos. O Orkut, pessoal. Depois veio o Facebook. Na época, eu percebia que as pessoas que olhavam os vídeos no celular, havia quadradinho. Preto em cima, preto embaixo e quadradinho aqui no meio. E eu percebi. Para me deixar pelo menos o vídeo cheio, ou eu posto deitado e a pessoa tem que fazer assim com o celular, ou muita pessoa coloca aquele efeito que fala, vire o celular. Ou já faz vertical. Vai ter uma tendência em 2024 que vocês têm que pegar agora. Tem muita gente que está dormindo no ponto. Às vezes, vocês falam assim, mas eu estou muito atrasado nos vídeos de rede social. Tá bom, beleza. O que está acontecendo em 2025 que a gente pode aplicar agora? E agora? Como eu faço? Na gringa. Tem muita gente na gringa que está fazendo muito vídeo incrível. Que eu pego, por exemplo, referência de casamento. Tem gente que está fazendo vídeo cinematográfico, tipo Netflix de casamento. E vídeos curtos. Nada muito, com um monte de efeito. É só take bonito. Lembra os três segundos que eu falei? Capricha nesses três segundos. Na hora da edição, não tem aquele um segundo que você aperta o celular, que você corta o começo e corta o final? É esse capricho. Essas coisas bobas que ninguém fala para vocês, que em 2024, 2025, as pessoas podem falar, caraca, como que você aprende isso aí? Foi o Richard que falou na palestra. Está entendendo? Aqui é o seguinte, pessoal. A música que vocês vão usar no vídeo de vocês é 50% do vídeo. Já percebeu que as músicas é aqui, ó. Trum. Trocou. Trocou. Normalmente música institucional, que é bateria, né? Tum, tátum, tátum. I know my rent was gonna be laid about a week, girl. I worked my ass off, but I still can't pay, though. Drop, 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 drop it like it's hot. Dirty, top. Dirty, man. She a freaky girl. Abre o Instagram agora. Isso aqui é uma dica boa, hein, galera? Como que vocês vão fazer para postar um vídeo hoje, já, nude? Vocês vão entrar nos rios de vocês. Aqui, ó. Nos rios. Diretinho. Do celular. Sabe onde fica o nome da música que está tocando? Ela vai ter ou uma setinha para cima, ou vai ter um desenho de uma nota musical. Quando vocês... Vai passando para cima, assim, enquanto eu falo. Na hora que você achar uma musiquinha que tem uma setinha para cima, ela fica bem no pé aqui, ó. Perto da casinha do Instagram. Onde tem o nome da música. Ela vai ter uma setinha para cima. Essa música... O que quer dizer com isso? Que essa música está em alta no momento. Ela pode durar um mês, dois meses, uma semana. E tem mais chance daquele rio seu bater no Instagram. Conseguiu achar? Viu? Quem não conseguiu achar, levanta a mão que eu desenho aqui. Ela lá, ó. Eu vou lá. Não é todas as músicas que tem setinha. Aqui não tem, tá vendo? As que não tem, você empurra para cima até achar. Não tem. Não tem. É aí, ó. Achou. Aí, clica nela agora. Segura aí. Eu já vou falar já. Achando essa musiquinha, vocês vão clicar nela e vai aparecer todos os vídeos que estão relacionados a essa música. Pode ser qualquer coisa. Receita de bolo, apartamento, frase do dia. Não importa. Porque a música está em alta. Você viu a setinha assim, ficando para cima? Porque o seu cliente, ele tem que olhar o seu perfil como a autoridade daquele assunto. Então, você vai vender desde foto, patrocinada no Google, no Facebook, no Instagram. Mas a foto do seu perfil tem que estar bem apresentado. Richard, eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Eu não consigo falar nos stories. Porque tem gente que fala, bom dia, aquela coisa toda, né? Tenho vergonha. Como eu faço? Não fala. Aparece só o que está na sua frente. Copo d'água. Um cafezinho. Eu tenho uma prática. Todo dia, galera, durante 30 dias, faça isso que a métrica de vocês vão subir. E vocês vão perceber isso depois de 30 dias. Começa a fazer todos os dias uma foto que é igual. Ou café, ou no espelho falando, vamos vencer. Ou uma frase, de repente tem gente que posta a frase, né? Tipo, da Bíblia. Deus é fiel. Alguma coisa. Mas tem que ser todos os dias, quando vocês acordam, quando vocês vão dormir. Escolhe o momento do dia de vocês. O meu, por exemplo, é o bom dia apaixonados. Como eu faço casamento, os meus clientes estão tudo lá. Então, eu coloco bom dia apaixonados e posto uma foto com minha esposa. Sei lá, abraçado, rindo, levantando ela nas costas. Alguma foto bem animada com a esposa. E coloco bom dia apaixonados. É a foto que vai dar mais visualização durante o dia inteiro para vocês. Então, qual é a primeira foto que vocês querem dar de capa do livro para o cliente? Aí é com vocês. É um bom dia? É vocês no terno falando, hoje é dia de vender? Modo de venda ativado? Então, o que eu estou falando? Mano, lembra a referência de vocês, olhar as referências de vocês, desde a gringa, desde São Paulo, desde o Rio de Janeiro, não importa. Comece a acompanhar isso, esses detalhes de como que eles estão se comportando. Galera, acordei às 5 da manhã, mais o dia para vencer. Todo dia, 30 dias. Acabou os 30 dias? Depois vocês me mandam lá no Instagram para vocês verem o que acontece. As pessoas vão começar a compartilhar, vão começar a falar com vocês. Bora, bora, manda coração. E o que significa tudo isso? Algoritmo. E o que é algoritmo? Vendas. Vendas, dinheiro no bolso e vocês vivem a vida feliz. Está entendendo a lógica? Outra coisa são os podcasts. Tem muito corretor que está dando um podcast. Vocês já viram aqueles vídeos de fala, né? Tipo, falando da vida, aqueles vídeos institucional, motivacional. Podcasts. Porque isso aqui está te dando autoridade para vender mais e mais. Às vezes não é nem vender apartamento, mas é a autoridade que você está passando. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim aqui. Sou fotógrafo de casamento. Eu não preciso ficar postando fotógrafo de casamento toda hora. Mas só a minha autoridade de rede social, do bom dia, apaixonados que eu estou dando, da palestra que eu estou dando aqui, de repente de uma frase, eu estou vendendo todo dia. Então o podcast é uma das formas de você se diferenciar no mercado. Porque você vai ter autoridade para falar isso. Vocês podem perceber que tem vídeo que o cara está falando sozinho. Parece que tem alguém ouvindo, né? Mas é tática. É uma técnica que o pessoal está fazendo hoje. Para quê? Para passar autoridade. Aí o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho um podcast que vai me chamar. Eu não tenho oportunidade, ninguém me chama. Não precisa, você pode gravar você sozinho em casa com o iPhone. Grava. Gente, coisa rápida. 30 segundos, no máximo. Faz uma frase e posta todo santo dia na rede social. Ou pelo menos duas vezes por semana. Muito obrigado, galera. Quem gostou, bate palma. E vamos para as perguntas. Obrigado. 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 A gente que está acostumado com vídeo, né, gente? A gente percebe como são ricas essas informações que ele passou. Porque o que me chamou mais a atenção é aquela coisa que você falou. As pessoas querem fazer tudo de uma só vez. Não, mas realmente tem que ter calma para você produzir algo com qualidade. Então, isso acontece com a gente mesmo, né? Quando a gente chega para uma entrevista, a pessoa fala assim, Ah, é preciso, é preciso ir rápido, rápido, rápido. Falei, peraí, mas rápido? Rápido não dá para ser tão rápido. Porque eu tenho que ter qualidade naquilo que eu estou fazendo. Dia do corretor GM em peso com todos os corretores da Baixada. Obrigado, galera. Deus abençoe. Uma salva de palmas para vocês. Uma salva de palmas para ele. Muito bom, Richard. Sucesso para você cada vez mais. Informações super importantes essas. Porque realmente a gente está entrando, já entrou, né? Mas está se aperfeiçoando aí nessa era digital. E realmente é fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.